e fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim é hoje vou estar lançando aí mais uma aulinha para vocês tá e antes de mais nada eu queria que você curtisse esse vídeo e compartilhar isso aí com seus amigos e se inscrever no canal também eu gostaria também de deixar aqui claro para vocês que ao final desse vídeo eu vou deixar uma surpresinha aí para vocês beleza então vamos lá arquivo novo documento vou vir aqui em novo documento vou fazer 1080 por 1350 beleza perfeito que eu vou adicionar esse degradê aqui ó que eu vou pegar aqui a cor desse degradê beleza ó ctrl c eu vim aqui ó cancelar eu vim aqui adicionar um degradê beleza vou aqui adicionar rápido quero ser rápido nessa nessa aula beleza e aqui na outra opa aqui na outra a gente vai inserir a outra a outra cor beleza vou tentar inserir aqui ó se você tem alguma dúvida para falar comigo você pode entrar em contato aí meu instagram tá aí logo abaixo também tá beleza meu instagram vai tá aí na descrição do vídeo qualquer coisa pode me chamar ela lá que eu respondo beleza é isso aí pessoal aí adicionar um degradê logo após a gente vem aqui vamos aqui colocar incorporados colocar incorporados a gente vai botar essa imagenzinha aqui ó a imagem aqui que eu deixei para vocês beleza lá no pack lá no meu pé que eu deixei a imagem para vocês enfim vamos lá adicionamos aqui vamos botar uma multiplicação aqui ó beleza perfeito e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai botar o essa fumacinha ali beleza eu peguei um brush aqui que é parecido tá ligado aqui eu não lembro mais qual é o brush mas esse aqui é parecido mas enfim vai estar lá no packzinho para vocês eu vou deixar aqui ó ó beleza e olha o que que eu vou fazer com isso aqui eu vou botar em modo de luz indireta beleza também vamos aí tá luz indireta olha só o efeitozinho que massa perfeito é agora a gente vai vir aqui ó vai pegar essa imagem aqui dos refletores a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar incorporados vem aqui nos refletores a gente vai adicionar os refletores aqui ó adicionou os refletores vamos ver tem um porém aqui nos refletores eu fiz o seguinte eu reduzi aqui ó ó para 30 olha só o efeito que massa que já tá ficando reduzir aqui para 30 e adicionei uma máscara de camada vem aqui clico aqui clico no brush aqui eu vou escolher o brush para padrão não é padrão é padrão é enfim aqui um brush padrão aqui vou botar na cor preta eu vou vir aqui clicar na máscara e vou apagando de leves aqui ó tá ligado apagando de leves deixa eu ver como é que eu fiz aqui até lá em cima tá a gente vai baixar até lá vai apagar até lá em cima aqui ó a gente vai botar um pouquinho mais para cima os refletores vamos botar aqui para aqui para cima vamos aumentar um pouco mais beleza a gente pode apertar na tecla x e vamos revelar um pouco eu apaguei demais aqui ó tá ligado agora aperto x de novo vou apagando aos poucos ó perfeito é agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai adicionar o nosso jogador aqui ou antes de mais nada vai ter mais alguma coisa vai ter aquela sombra ali mas ela não faz muita diferença assim mas enfim vamos adicionar o isco aqui ó adicionar o isco beleza então eu vim aqui ó colocar incorporados vamos adicionar o isco aqui ó tá no meu packzinho aí o isco recortadinho bonitinho é enfim ó a gente vai botar ele aqui ó vamos alinhar ele ao centro aqui ó clica na camada do isco e clica no plano de fundo e clica aqui ó alinhou ao centro o que a gente vai fazer no isco vai dar um ctrl u nele ctrl u tá tirar a saturação dele beleza é vamos ver o que que eu fiz mais aqui não só tirei a saturação dele mas o que que a gente vai fazer a gente vai dar um ctrl j nele olha só se liga preste bem atenção nesse efeito aqui que eu vou mostrar pra vocês ó o efeito de alta frequência que ele deixa a foto mais nítida vou te mostrar filtro você vem aqui ó em filtro é outros alta frequência ó e aqui a gente bota sobrepor aqui ó sobreposição beleza é agora feito isso né a gente vai vir aqui ó vamos clicar aqui vamos dar um ctrl g vamos botar isco né beleza perfeito e agora a gente vai inserir aqui o matiz de saturação o que que é esse matiz de saturação é para deixar nossa arte mais colorida assim tá beleza vou 39 e 234 aqui ó a gente vai adicionar aqui o matiz de saturação aqui a gente vai botar em 234 não aqui a gente vai botar colorir aqui a gente vai botar aqui é 39 né 39 ó olha só como o matiz de saturação já muda o ambiente da nossa arte olha aí que massa tá ficando perfeito é agora feito isso a gente vai adicionar os símbolos de mais aí ó como é que eu faço esses símbolos de mais eu venho aqui no T de texto né boto mais aqui vou esclarecer isso aqui quer ver vou botar um amarelo né botei um amarelo ctrl T vou aumentar aqui beleza vou clicar aqui vou tirar esse itálico vou botar outro tipo de fonte botar aqui uma bebas pode ser uma bebas tá dou um ctrl T aqui diminuo diminuo mais ainda ó perfeito aqui dou um ctrl J uma duas três quatro cinco vamos fazer de cinco aí ó arrasto aqui pro lado com shift selecionado clico aqui em todas elas com shift selecionado também e clico nessa ferramenta aqui ó olha só fácil né ctrl E a mesma coisa dou um ctrl J uma duas é deixa três é vamos botar aqui e aqui a gente ó seleciona aqui e bota essa ferramenta aqui ó olha só que massa perfeito né símbolos de mais aí feito né agora a gente pode agora a gente pode botar ele em qualquer lugar a gente vai botar aqui ó um ladinho aqui pode diminuir também tá pessoal aqui eu dei um ctrl E tá pra rasterizar a camada aqui agora eu venho aqui ó com o alt selecionado com o botão esquerdo do mouse e eu arrasto pra cá perfeito né feito isso agora a gente vai botar o número vinte e dois tá aqui a gente vai agrupar aqui ó os símbolos de mais ó símbolos de mais toquei errado aqui símbolos de mais perfeito é agora a gente vai botar o número vinte e dois aqui ó só que eu vou botar o isco um pouquinho mais pra cá opa botar o isco opa não aqui ó ficar no grupo do isco botar ele mais pra cá ó quero ele mais pra cá e aqui no símbolo de mais a gente vai botar um pouquinho mais pra cá também aí tá bom é perfeito pessoal agora o que a gente vai fazer a gente vai botar o vinte e dois aqui ó número vinte e dois qual é a fonte que eu usei aqui mesmo? deixa eu dar uma analisada aqui jersey m54 vinte e dois é uma fonte usada por muito flyer esportivo beleza vou botar aqui em zero ó aqui vou botar jersey opa como é que é o nome da fonte aqui pai ah não é aqui ó cadê 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 vinte e dois aqui ó vinte e dois aqui ó vinte e dois jersey aqui vamos alinhar o centro tá a gente vai alinhar o vinte e dois ao centro feito isso o que que a gente vai fazer agora? a gente vai botar isso aqui tudo aqui pra cima pra não ficar colorido olha aí ele tá branco só que tem o seguinte aqui ó aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar o adicionar a máscara de camada aqui no vinte e dois a gente vai botar a cor em branco tá? cor em branco a gente vai vir aqui nos isco aqui ó nos dois tá? vamos clicar aqui e clicar aqui ó é a gente vai vir aqui ó com a ferramenta de pincel vamos ó pintar aqui o isco ó os dois um só tá bom mas ainda ficou mais um ali ó o que que falta aí? entrou D beleza deixa eu ver se é aqui também ó perfeito ctrl D é só que o seguinte o vinte e dois ele tá um pouquinho pra baixo mas não tem problema tá? tudo bem pra vocês? é... perfeito olha só a gente inseriu aqui ó é... a máscara de camada aqui ó pode ver ó a nossa máscara de camada a gente vai dar um ctrl J a gente vai escolher essa máscara de camada tá? e a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer ó tirar todo o empreendimento preenchimento e a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui ó com o botão direito as opções de mesclagem vem aqui ó em traçado e a gente faz esse efeito branca ali ó pessoal sempre perguntava como é que eu fazer esse efeito aqui tipo ó aqui por cima ficar só o contorno e por trás aqui dele ficar o preenchimento né? beleza? olha só assim que se faz tá pessoal agora é o seguinte feito isso a gente vai botar aqui ó ó a gente vai vir aqui ctrl G a gente vai botar 22 né? que é o número a gente vai vir aqui ó vamos botar o nome do isco isco a gente vai dar um espaçamento aqui ó de mil e poucos beleza? vamos botar uma corzinha amarela né? que eu botei amarela porque o rama dele também tem cor amarela tá? beleza pessoal? ó vamos alinhar aqui ao centro também beleza perfeito é aqui eu botei em bebas new tá? mas se você aí fica a critério de vocês beleza vou adicionar aqui ó mais um um maizinho aqui ó aqui embaixo né? aqui você também pode testar o modo de sobreposição tá? pessoal ó você pode testar aqui qual se identifica mais aí com a cor pelo visto nenhum mas enfim você pode fazer do seu jeito tá? é normal vou deixar aqui normal né? e beleza perfeito agora a gente vai inserir a logo do Real Madrid a gente vem aqui queridos colocar incorporados a gente vem aqui ó Real Madrid com shift to out selecionado a gente diminui aqui proporcionalmente vamos botar aqui em cima diminuir mais aqui né? diminuído perfeito vamos ver quantos minutos tá na sala em 3 minutos tem que andar ligeiro é enfim é agora feito botei a logo do Real Madrid e e agora o isco grande cara agora o isco grande tem esse porém aí ó a gente vem aqui no isco aqui ó a gente vai dar um opa a gente vai dar um up nele aqui ó que vai dar um ctrl J a gente vai botar ele aqui em cima aqui perfeito pessoal é feito isso a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer botar uma máscara de camada nele aqui ó ó vamos adicionar aqui vou dar um ctrl E se eu não me engano acho que eu dei um ctrl E aqui foi foi isso vou dar um ctrl E aqui ctrl E vou dar um ctrl T e vou aumentar ele aqui ó aumentei o isco agora vou adicionar a máscara de camada nele eu vim aqui no 22 aqui ó esse 22 clico aqui não não é aqui clico aqui quer ver ó é 22 aqui ó a gente vai clicar aqui no 22 e a gente vai fazer com esse 22 não apareça beleza que ele não apareça aqui na ó a gente vai fazer o seguinte é esse aqui mesmo que eu ia fazer só que eu fiquei meio confuso ali a gente vai vir aqui também não 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 era perfeito a gente vai vir aqui no isco quer ver no isco 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 a gente vai vir aqui ó e a gente vai fazer o isco aparecer né que a gente não quer o isco grande lá beleza para dar o efeito certo tá isso aqui é para dar o efeito certo ó perfeito é que daí às vezes o isco grande ele vai ficar em frente aos números e é uma coisa que eu não quero tá aqui no isco grande a gente fez o seguinte a gente botou um modo sobreposição aqui ó botou um modo sobreposição e eu tirei um pouco do preenchimento aqui ó botei em cinquenta e poucos isso praticamente foi isso perfeito é agora a gente vai fazer o seguinte vamos fazer esse efeitozinho aqui ó o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó padrão né padrão e a gente vai inserir esse aqui ó beleza a gente vai dar um multiply se eu não me engano aqui multiply isso é uma multiplicação no caso né eu sempre falo multiply porque retóxico mata olha só como é que vai ficar vai ficar assim a nossa peça perfeito pessoal praticamente igualzinho aqui ó é praticamente é isso pessoal eu espero que vocês gostem dessa aula beleza e para quem quer ter mais conhecimento aí para estudo eu fiz um pack tá pessoal fiz um pack ali vale muito a pena vale muito a pena mesmo tá ligado e eu vou deixar o link aí na descrição para vocês beleza essas coisas que eu tinha para vocês o meu novo pack tá pessoal preço tá imperdível vai lá tá na promoção mesmo eu vou largar esse vídeo lá dentro também tá eu vou largar lá dentro o pessoal que tá lá dentro tem já tem gente lá já tem membros lá e é isso aí pessoal eu espero que você goste desse vídeo aí e que a gente vem aí tá junto aí sempre beleza pessoal mas antes de mais nada aqui ó tem outro efeito aqui ó tem esse efeitozinho aqui ó que eu vou mostrar para vocês olha só quer ver? aqui ó você dá dois cliques aqui esse efeito aqui é massa olha você vem aqui ó com o auto selecionado você vai tirando aqui ó você se tira aqui ó tá ligado? cara esse efeito é demais esse efeito é demais mesmo ó você pode fazer vários efeitos com isso aqui vários mesmo então é isso pessoal é é isso que eu tinha para para falar para vocês essa aula aí para vocês e pessoal aproveite a oferta aí eu vou deixar aí até amanhã aí com preço promocional beleza e espero vocês lá muito obrigado tem vários packs aqui ó posso até te mostrar aqui ó tem várias ó vou vir aqui no meu documento área de trabalho aqui ó cadê? 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 materiais úteis cadê? materiais úteis olha só tem aqui ó várias fontes beleza packzinho texturas flyers esportivo tá olha só todos os flyers esportivos aqui ó até o 9 até aqui esses aqui do Messi aqui ó do Neymar eu vou estar dando de bônus é tem arte gospel aqui também tá para estudo para estudo e é isso aí pessoal vou deixar o link ali na descrição eu espero que você aproveite a oferta valeu pessoal é nóis Tchau.